...3x0 pra cima da Rússia. Diga, Vampi! Ah, eu tô muito esperançoso, né? Do que eu vi hoje, com certeza estamos perto de chegar... Depois do quinto é o quê? Sexto? Sexto o quê? Sexto B. Hexa, né? É, porque eu sei um, dois, três, quatro, cinco... Depois do que eu vi hoje, professor, o Brasil jogou bem, né? A Rússia não é uma seleção que vem sendo favorita e nada, é anfitriã. O André colocou bem na hora do jogo, foi eliminado em Copa das Contrações, foi eliminado em Eurocopa, foi eliminado em Copa do Mundo, tudo na primeira fase. Mas o que se apresentou pro Brasil foi a Rússia, tem que ganhar. O Brasil é favorita, é uma das seleções favoritas junto com Espanha, com Alemanha, com França, ganhar o Mundial. Quer dizer, gostei muito do Filipe Coutinho, do William, o Gabriel Jesus votando, retomando a confiança. Lá atrás que precisa consertar um pouco, principalmente do lado direito, o lado do Daniel Alves. E aí, e as mudanças do professor Tite? E aí, ele... Ó, tô falando que ele gosta do Tyson, o Tyson vai à Copa do Mundo. O pessoal que sente frio normalmente, ele vai levar. E trouxe o Fred, fotou só o Juliano, que não foi convocado. Quer dizer, há possibilidade de o Brasil melhorar, principalmente do setor defensivo, né? O Marquinhos não jogou, né? O Daniel Alves tá ali, eu não sei quem vai, eu acho que o Danilo vai à Copa do Mundo. Pode ser que apareça um Danilo ali, no lugar do Daniel Alves. E o Miranda tranquilo. No lugar do Fagner, você fala, né? Não, tô falando do Danilo pra ser titular, pra ser titular. Já que tá ali, ó. Do meio pra frente, o Brasil é impecável, precisa consertar um pouco a cozinha. E aí, ó.